Salve, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Walter aqui na área E é o seguinte, agora eu tô indo lá na casa do Danilo Vou tá buscando ele, pra quem não conhece O Danilo é o cara aí que tá fortalecendo aí o canal bem no comecinho aí, né? Apesar que o canal é novo também, né? Mas tá fortalecendo a gente, as gravações, enfim Ele trampa aí de videomaker, né? Fora o outro trampo que ele faz E o que acontece? Ele vai entrar de férias na semana que vem E ele gosta muito de musculação Ele pediu uma força aí pra mim Pra mim tá ajudando ele, né? Referente a parte de treino, alimentação E a parte de treino, né? Aproveitar que ele vai tá de férias, que ele vai conseguir se dedicar aí 100% Pra tá conseguindo aí colocar o shape em dia de novo Até porque ele sempre treinou, só que agora por conta da correria Academia fechada, né? Graças a Deus a gente vai poder voltar a funcionar Então ele vai voltar firme nos treinos Tô indo lá buscar ele A gente vai ver como que tá o shape dele Certo? E vamos dar início aí a esse projeto aí que vai ser de um mês Pra vocês terem ideia aí da evolução que ele vai ter, né? Tanto de shape, né? Vou dar umas dicas pra ele referente a parte de treino, enfim Então é isso aí Tô indo lá Tô aqui na frente da casa do Danilo Já mandei mensagem pra ele Tô aqui aguardando ele chegar E é isso aí Tô mal usando aqui atrás Trouxe notebook, tripé, a porra toda Até uma extensão eu trouxe Ó o bichão ali, vira Que porra é essa na sua mão? Quebrasseu o capo, ele Tô porra, que agressividade é essa? Suave? Abre aí, mano As loucuras de vídeo eu meio que creio Ué, tá fechado Ah, foi? Não, tá mó usando aí atrás, se liga só Eu pensei que era uma grelha de churrasco Vou ler o seu time, vai fazer churrasco? Bora? Vamos começar o projeto já? Pô, seu neixo tá aqui, mano É, pô, você não pediu pra me trazer ele? Não, tá aqui no banco Não, sim Coloca aí, pô, não dá nada Coloca aí no chão, mano É Você não vai sentar aqui na frente não, louco? Vou pôr aqui as coisas aqui Mano, eu tô grog, cara Meu trampo foi corrido hoje? Foi suave, mas é que eu dormi três horas da manhã, lembra? Quase quatro horas Você tá editando o vídeo, é? Não, peraí Oi Demorou Fechou aí, certinho? Fechou, fechou O que você tava arrumando? Eu tava... Não, eu tava... Cara, eu tava pensando Tá deitado lá Não sei se eu comecei a editar, mano Cara, essa vida é fácil, não Aí eu pensei numa ideia da hora, mano Pra ganhar o dinheiro Novo empreendimento? É Então esse aí, ó Esse aqui é o Danilo Tá com nós aí Eu tô gravando já, por mês Caramba, desde que eu cheguei, mano É, caralho Você tá moscando, filho Então esse aqui é o Danilão Ele tá com a gente desde o começo Você já apresentou uma vez no canal, né? No projeto do Rodrigo, né? Foi, foi É, pode crer, então Dei umas palavrinhas lá É Só que agora é ele que vai tá na... No projeto aí, né, velho? Projetinho de um mês, né? Mas lógico, ele vai dar continuidade Só que a gente vai acompanhar esse mês aí Que... Explica aí pra galera como que é Você vai tirar férias, né? É, eu vou tirar férias Eu trabalho em mercado, né? É, pode crer Eu sou repositor Com a menina do caramba Eu vou... Por enquanto Logo menos o cara vai ser só na... Não é só produtor Deus quiser, essas férias aí tem que sair alguma coisa, né? Mas acho que é difícil, mano É complicado Não, mas não dá pra fazer muita coisa não Ah, mas com o tempo, velho É... No máximo esses 30 dias aí, mano Eu vou conseguir meio que recuperar... Recuperar é... É... Memória muscular Eu treinava Ah, você sempre treinou, né? Cheguei num físico bacana Por não usar muito suplemento Não se alimentar direito, tá ligado? Aham Cheguei num shape legal Todo mundo me elogiava, mano Caramba Todo mundo me elogiava Falar, mano Você tá bem pra caramba, cara Legal Aí eu quero recuperar esse shape Não, da hora Aí você vai tirar férias na semana que vem, né? É... Quinta-feira é o último dia Quinta-feira Aí a partir de sexta eu já quero Sabadão a gente já vai fazer as compras Vamos fazer a compra no sábado Pode ser? Pode ser? O que eu ia esperar só pra ver o pagamento das férias Ah As férias caiu Esperar a grana entrar, né, Fih? Isso A gente faz os cálculos Dá pra ver o que tem já em casa Pra cortar gasto Aham Aí o que faltar A gente agrega Entendeu? Por enquanto, sei lá Dependendo, a gente pode fazer pesares Você vai fazer alguma coisa de medida? Mano, hoje eu pensei em o quê? Mostrar pra galera como tá seu shape, né? Atualmente E, velho Não Só a capa do Batman Tô só com a capa do Batman Mas então, é isso aí, galera A gente vai encostar lá na academia Né? Vamos avaliar o shape do Danilo Ele explica aí direitinho a experiência que ele teve dentro da musculação, né? O tempo que ele treinou O tempo que ele tá parado É isso aí Aguardem aí Ô Danilo Você já pode explicar O que que você vai fazer com isso aqui, velho? Eu tô curioso, mano Eu vou tentar fazer, tá ligado? Isso aí pra quê? Isso aqui é pra tentar fazer um efeito no after No after e no premier Ou no premier, tá ligado? Mano, aqui é assim, velho Ah Você vai falar, sabe o que é máscara? Olha, no premier? Não, não sei não Máscaras? Não, o que que é isso? Você tá ligado aqueles vídeos que tem tipo O cara usou uma blusa Aí joga assim por cima dele Abaixa e some Ah, tá Então, ele usou uma máscara Então eu vou tentar fazer o que com isso aqui? Eu vou tentar meio que Passar aqui, levantar Aí eu passo aqui assim, ó E a cabeça vai ficar fora Entendeu? Ah, pode crer É como se eu tivesse entrando dentro do... Ah Eu vou tentar É pra treinar a máscara Ah, você vai fazer isso de teste Aí eu vou fazer isso aqui, ó Como se aqui tivesse um portal Aí eu vou pôr uma mão aqui Vai sumir meu braço Aí eu vou vir pra cá e soltar Vou desaparecer, entendeu? Caralho, mano Aí eu falo que você é bravo, hein? Eu vou tentar fazer O amigo meu que tá fazendo, mano Pode crer, mano Entre nas louras também Ah, da hora Quero ver É o seguinte, galera A gente vai conhecer o Danilo melhor, tá? Você explica aí pra galera A experiência que você teve Dentro da musculação Quanto tempo que você treinou Se você fazia dieta assim ou não Enfim, fica à vontade Então, pessoal Me chamo Danilo Eu sou o criador da Recreativo Tô aqui somando no canal Já até fazendo propaganda também, né? Tem que se inscrever aqui no canal Já apareceu uma vez no vídeo Foi no projeto do Rodrigo Tô aqui de novo Agora, no caso, vai ser comigo, né? Já faz uns anos que eu treino Mas só que Treinando, parando, voltando Parando, voltando Nunca fiz dieta séria Tá com o tempo, Danilo Mano De que? De treino? Tá, tipo De conhecimento, mano Se eu não tivesse parado Teria uns oito anos Sete, oito Entendeu? Mas, tipo assim Você tinha por que combustão? Você treinava, tipo, dois meses Parava um Treinava um de dez Seis a um ano Aí parava Aí parava quanto tempo? Parava três meses Parava assim Um bom tempo Nossa, que vergonha, né? Mano, eu chegava, tipo Num efeito São Paulo Eu treinava Fazia uma artilha Depois ficava magrão de novo É Aí desanimava, mano Começava tudo de novo Tá Você começou a treinar Você começou a treinar magro Você era frango? Não, eu tinha Eu tava com um de setenta e oito Ahn É... Cinquenta e três quilos Nossa, velho Você não tem um avapédra, não? Não, mano Genética do meu pai, mano Caralho, mano Eu era alto, esticado Eu tinha quinze anos Eu ia fazer quinze Quando eu comecei na academia Ahn Mas eu fui conhecer a academia Eu treinar bem direitinho, certo? Lá pra dezessete, dezoito anos Tá ligado? Dezoou, dezenove Eu cheguei a construir um chefe legal Assim Pra quem Nunca teve acompanhamento Nunca teve dieta Você tem foto? Ah, tem algumas É que Talvez eu possa aí Eu vou mostrar um vídeo pra galera Com uma noção Tá, beleza E em relação à alimentação? Como que era a sua alimentação? Então Eu comia De tudo Não tinha Não Um dia Eu trabalha num restaurante Então Lá eu já cheguei a trabalhar De manhã Das oito às quatro Colocavamos o bifão no bolso Nossa Não Não chegava assim no bolso Ah, foda-se Ele tá tudo no bolso E arregaçado depois É O restaurante Quem me conhece Sabe de era Então eu chegava de seis horas Muitas vezes Em casa Eu já comia alguma coisa E lá Eu já comia Fazer uma vitamina Bem Bem Chá na mão De tudo Jogava o que era a vitamina Mano, era banana Era fruta Era feia Um monte de coisa Eu misturava tudo Então Era o tempo todo Das oito às quatro Comendo Tudo de Que tinha Aí As quatro Eu ia treinar De lá Aí de lá Eu tomava banho E ia pra E-Tech Aí Eu comia no espelho inteiro Na E-Tech Também Na época Dava Dava janta Também Era maravilha Que cara Era junto com o céu Então Eles faziam junto Aí ao invés De eles jogar fora Isso que Eles faziam bastante E deixavam pra gente jantar Aí chegavam Aí chegavam Aí chegavam Aí chegavam Aí chegavam Aí chegavam Aí no jantar E ia dormir Não tinha como Eu não queimava caloria Então eu só ganhava Uma massa muscular Alto Então eu meio que crescia E definida Entendeu O pessoal falou Que eu tava bem Então a minha altura 81 quilos Foi o máximo Que eu consegui E por exemplo Você nunca se preocupou Dieta em relação Por exemplo Pô Eu tenho que bater X quantidade de proteína Eu tenho que bater X quantidade de carboidrato Bordura Isso aí é o governo Que deu Ou tudo Se você vai pela frente Pedra Eu tenho pouco de parede Eu trabalhava Fazendo suco Na parte Da copa Fazendo suco Com o cliente Sempre sobava o arreste Então era padrão Então era Tanto copo Por dia Acho que era Cinco litros Dois litros De suco No mínimo Entendeu? Misturado Tinha um pouquinho Suco de laranja Um pouco de laranja De morango Misturado Misturado Sobral É Tem que ser assim E aí mano Nessa brincadeira Eu consegui ganhar o peso Não me agressia 80 quilos só tomando suco Sou eu É o segredo Suco de laranja Kisuke Kisuke da Dragon Fargo Não sei Pode crer Mano O projeto do Danilo Vai ser só de Kisuke Você vai bater Alguém tranquilo Só tomando Kisuke Vai comer frango Só de Kisuke Então por exemplo Você foi um cara Que treinou Se alimentou Mas nunca se preocupou Por exemplo Montar um protocolo Referente a treino A alimentação Tipo Você ia fazer O que o seu professor Mandava Ia comendo o que tinha E isso Você foi coletando Os resultados Foi No treino Eu conseguia fazer Eu precisava Técnicas Concentração Sempre treinei Concentrado Pegava a carga E fazia bem lentamente Explodia Diminui a carga Fazia mais Aí nessa aí Eu consegui Uns bons resultados Legal Então é isso aí Danilo Eu vou te dar esse suporte Em relação A treino de alimentação A gente vai mostrar Como que vai funcionar Isso Por exemplo A gente vai ao supermercado Vou estar mostrando Que a gente vai estar levando O que você vai usar De carboidrato De proteína De gordura Que são as três coisas Fundamentais São esses macros Do treino Então você está Colhendo bons resultados E está montando O seu treino Pensando em hipertrofia Porque O treino Ele muda totalmente Uma pessoa que quer A gravação muscular Uma pessoa que quer Perder Enfim É isso aí Eu quero fazer outra pergunta Agora em frente A seu trabalho Porque Eu quero saber Desde quando Surgiu essa sua curiosidade Sua vontade De trabalhar Com o vídeo E com gravação Se você sempre fez isso Me explica melhor Como que começou isso Então mano Foi meio que por acaso Nunca fui te sair Você era meu cardão? Sempre Mas você tirava uma boa? Mano Na escola Até o segundo grau Eu era Eu era Um dos melhores Na sala Não me achando Tipo Realmente Tinha mais eu Mais umas cinco Pessoas Que Você não saia Bem Usar uma droga Nada Até o segundo grau Mano Que mano Isso pode É complicado Pessoal Acho que Boone É algo besteira Mas boone Realmente existe Tem vários tipos De boone Não é aquele Só boone Que a pessoa Só ser zoada E a polenta O pessoal Pode ser zoada Tipo O corpo Foi aí Que eu Despertou o gosto De querer entrar O desejo De entrar na academia Ah Então a galera Zoava que você Era frangão Mago Demais É tipo Meio que O pessoal Acho que Ela é besteira É meio que Eu saí da escola Com trauma Sério Sério Porque Eu não saí de casa Entendeu Eu não saí de casa Aí Qual que é a risada Que eu achava Na rua Achando que era pra mim Você fica meio Complexado Não é mano E é coisa séria E hoje em dia Eu tenho mais empatia Com o próximo Não sei como que é Não Não sei Eu também Eu acho Que uma parada Que fez eu ter muita empatia É esse nosso bullying Também Também Sobre bullying Eu acho que Você foi com mais empatia Você começa Você pensa dez Dez vezes antes de falar Alguma coisa De alguma coisa Eu chego na pessoa Mano Tô brincando contigo Mas qualquer coisa Se você te sentir mal Você chega em mim Fala que eu paro na hora Eu pra brincadeira Se a pessoa só quer brincar 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 Vai ficar gravado Vai ficar gravado Eu falava de galinha seca Vai ficar de galinha seca Foco reto Tem pessoas que me chamavam Que talvez era mais picadeira Galinha seca Eu não escutei isso na minha vida Não É bom expor isso Cara não 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 É não Tipo Eu falo Não Você fala Porque você já se perdeu Essa coisa Nem ligo mais Galinha Nem ligo Ou vai nem aceita Não sei Não ligo Você tá ligado O que mais fez a gravada Mano Era mais esse Tá ligado Era mais esse Quatro zonhas Eu não me sentia outro Ah mas Aqui mano Era magrelo Do nada Mano Muito magma Não Você vai sentar Não Você passa foto Aí galera Vai poder ver Eu não tirava tanta foto Cara Eu não gostava Eu não gostava Eu tinha foto Eu autoestima É eu também não gostava Não Sabia mano Eu tive um autoestima Bem legal Assim Depois que eu tive Resultado Mano Mano O que é isso que eu falo Galera A academia Ela muda a vida Da pessoa Não esse físico Essa parte mental Também De você Com certeza É Se cuidar Você começa a seguir Usar mais Você fica mais confiante Tá ligado Por isso que eu falava Não é tão simples assim Só que eu vivenciar Aquilo sabe Enquanto A academia ajuda Né Se o esporte Salva a vida Não É Se fosse academia Eu acho que eu já tinha Entrado em depressão Faz tempo É Quando eu tava mal Eu preciso entrar na academia Eu já fico uma semana Só que eu saí do quarto Sem emprego Infelizmente com seus problemas Em casa Lá Meu avô ficou doente Também Só eu podia cuidar dela Aí eu fiquei um ano e meio desempregado Querendo voltar a gravar Querendo voltar a fazer o que eu gosto Sim Não conseguia E você começou a gravar por quantos anos Mais ou menos Você começou a gravar Tipo como começou Eu nunca fui de rolê Tem uns amigos lá da infância Que lindavam até comigo Gabriel E o Deco Ele foi através dele Ele mexe com o vídeo Ele já me ajudou pra caramba Ele ensinou uns bagulho Vamos jogar lá no Instagram No YouTube dele Também tem Se inscreva Ele me ajudou pra caramba Ele me deu barato Vou começar a comprar Essas propagandas Essas partes do seu Mas eu pedi o São Paulo Aqui, mano Essa porra Fortalece aí, mano Então Mas os caras Treinavam direto com o Gabriel Aí A gente foi no rolê Eles me chamaram Pra gente ir Tá, mas eu tô gravando Eu não lembro qual a idade Mas era 17 2017 pra 2018 Foi na virada Foi no final do ano A gente foi pra prara Arrugamos uma casinha lá E ele tem uma câmera Acho que até hoje T3i Foi o primeiro contato Com a fotografia Foi, foi T3i Vou jogar até essa foto aí Que eu Primeira foto que eu matei Com a câmera Foi uma foto da hora Aí foi daí que eu Comecei a estudar Caramba, você foi de pavor A primeira vista Você tirou uma foto Você tipo, caralho, mano Da hora Vou fazer isso Fez um vídeo foda Falei, mano Não quero aprender a fazer isso Ah, entendi Primeiro foi uma foto Quero ser fotógrafo Mais ou menos isso Aí tem um vídeo Vídeo é videomaker Aí você quis ficar envolvido nisso Foto e vídeo Entendi, mano Aí foi daí que eu comecei Aí um pouco depois Depois eu comprei A minha câmera Tá ligado? Porque eu ainda tinha Eu tinha saído Do emprego que eu tava Certo Aí eu tinha pegado Eu consegui sair Consegui pro direito Lá, certinho Aí eu comprei Meu equipamento Através do trabalho Eu falei, mano Vou pegar uma câmera mais simplesinha Pra trabalhar Achei o celular bem legal Falei, mano Fui desenrolando Consegui fazer alguns ensaios No chá de beber Ganhou, mano Mas aí aconteceu umas coisas A gente teve que trocar a câmera Pelo notebook Aí toda luta A gente teve que segurar Porque a gente tem Lembrou O celular tá destruindo a câmera Tipo Podógrafo A tecnologia que tá Então o jeito é Se manter com o celular Menino Sim Não, mas legal, velho A galera pode te conhecer Melhor Tanto a parte profissional Quanto a parte da musculação Conhecer sua trajetória até aqui Ou que fez você né Trabalhar com isso né Ficou admiro muito Seu trampo Sempre falei isso É isso aí velho Vamos ajudar aí o Danilo Porque Você é um moleque da hora E eu achei legal de você Tipo assim Você tá comigo desde o começo Tá ligado? Você se propôs ali A fortalecer É isso aí A gente ter consistência né A gente tá dentro de uma hora A gente vai ganhar o nosso espaço aí Tem que entrar Se Deus quiser Você vai trabalhar Fazendo o que você gosta né Que não vai ser um trabalho Vai ser algo prazeroso né Hoje você tá trabalhando Trabalhando com uma parada Totalmente diferente da sua área Que você gosta de fazer É isso aí Vamos meter as caras Vamos pra cima E Eu acho que é isso né velho É isso Bora lá Então é isso aí galera Você não tem enrolação Vamos ver como tá o jeito do Danilo E vocês vão acompanhar Esse resultado aí Que ele vai obter Nesse um mês aí né E é que Mas você vai continuar treinando Mas esse um mês A gente vai dar aquela atenção Porque você tá de férias né E tem mais tempo né Sim A tentativa vai ser Com o graça Então é isso aí galera Vamos ver o jeito do Danilo Tá Nossa Não quebrou não Ele brinca com coisa séria Vai Vai falar Não é isso aí que você pega A prática Tá vendo o lugar? Não tá show velho Eu sou branco Eu sou rebatedor Lá no crédito Sabe que é rebatedor né Não Tá ligado esse bagulho branco De fotógrafo É não É pode crer Ah mano O bagulho é bom pra gravar Calma aí É que ele é brancão Ele tá com o bote branco Mas ele tá descalço não Parece que ele tá descalço Mas ele não tá não Você tem um trampo nas costas É Você tem uma tatuagem nas costas Tem Tatuagem da minha mãe Ah pode crer Entendeu Isso aí A altura eu tenho mano O ano tem que ter três A gente tem essa física aqui Cadê? Posso tá? Não tem mano Tem nada Dá pra ver de perto? Tá muito longe né? Não não Tá bom Então eu tô pegando as minhas Levanta mais o short Dá uma travada no quadríceps Isso Isso Boa Calma aí que vai pegar o shape inteiro Shape pra trás Dá um duplo bíceps E aí bichão Mostra a dorsal Vai lá Agora de costas É só Isso Isso Tá arriscadinha Agora força o bíceps também Isso Ah você tem uma tatuagem aqui Com o nome da sua mãe Uma coroa Pode crer Boa baixa É pontuílha graças a Deus Eu tenho Puxa da minha mãe É pontuílha né Porque tem gente que é alta E não tem pontuílha né velho Apesar que eu sou baixo E não tenho também né Pelo menos isso É pode crer Eu tenho que encher ela também Acabou Show Isso aí mano Já foi Aí caralho Vai ser meu bom Ficou da hora Ganinha seca é cheio de fada Ganinha seca é foda Então é isso aí galera Vocês puderam conhecer o Danilo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Danilo aí vai colocar o shape alinhado Daqui a um mês A gente vai fazer o comparativo Vamos fazer um mês mano Só tá aí tomando suquita Tá ligado Só suquita Não tem proteína Só suquita Um mês no máximo é recuperar De treino Porque eu vou treinar pesado E vou ter tempo pra descansar Não vai ser o lance da memória muscular Entendeu Só se ela tá ali adormecida Qualquer estímulo que você dá Já boom Entendeu Mas é isso aí galera Acompanha aí Tamo junto Você que fortalece Satisfação Você que não é inscrito Não clica a tempo Se inscreve no canal Curtir esse vídeo É nóis Valeu Se você não é inscrito Não clica a tempo Só conteúdo top É nóis Alô Tchau